MÚSICA Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. MÚSICA 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 Seu Renô, eu estou vendo que o senhor está separando aí, né? É, separando, tem um pouco verde no meio, aí a gente dá uma separadinha no meio, porque esse verde não sai nas árvores. Esse verde o senhor deixa secando mais uns dias aí? Deixa secando um pouco daí, daí é desbater. Aí o silico ele é assim, ele fica fortinho, daí ele bate a varia, ele desbuia tudo. Seu Renô, já tem máquina para fazer isso aí, por que o senhor faz na vara ainda? Ah, eu faço porque é pouco, não é bastante. Se fosse bastante o senhor levava? Se fosse bastante, daí ele chamava o trator e batia, mas é pouco, daí não confesso muito chamar o trator. Mas como é que é com o trator, ele tem uma máquina junto com ele? Ele tem a máquina de bater, tem a máquina de bater dele. Aí o senhor aluga? Aí aluga, trator e bate. Mas eu gosto mais de bater assim. Assim que a gente bate, a gente mesmo banda, com cuidado, que é mais para gastar mesmo, né? Mas na máquina dá mais perda, não? Como que é? Na máquina ela voa muito feijão, é. Então se a gente vai mais devagar, mas cuida mais bem. Cuida mais bem, né? É. O legal é que o filho e os netos ajudam também, né? Ajuda, é. Ajuda, é. É. Ajuda, é. Ajuda e fica brincando junto também. Ah, ele está de férias agora, é por isso que eles estão aí também. É. Legal. É bom assim trabalhar. O que é que a gente agrada, cuida dele, o maior mimo para ele crescer e crescer e depois dar uma costa dele para daí usar. É o feijão. É o feijão. Ah, se não tivesse aqui eu não ia acertar. Ah, só isso. Surra ele de barba, para daí sair o feijão. É. Essa é boa. É. Então, quando o senhor andou no mundo, ele andou que num velhinho, né? Andou que num velhinho. Daí ele passou numa fazenda, ele estava com a terreirada de feijão assim, no terreirão, tudo cheinho de feijão para bater. Daí o velhinho pediu uns quilinhos de feijão para ele levar, né? O primeiro que ele pediu falou assim, ah, não. Vá trabalhar se quiser, como eu estou trabalhando. Aí o velhinho, tudo bem. Saiu, foi para frente. Chegou na frente lá, o outro com outra terreirada lá também, com luz de feijão. Aí o velhinho falou, você pode dar uns quilinhos de feijão para eu levar? Que a gente anda, mas no caminho a gente cozinha e usa o feijão. Aí o outro falou assim, ah, não, pois não. Pode pegar aí, quanto que você quiser, pode levar. Aí ele pegou lá uns quilinhos só para mostrar que ia levando, né? E você parou de lado e falou assim, você quer um ajuste para me ajudar você bater o feijão? Ele falou, ah, aceito, mas pode deixar, nós bate. O senhor vai viajar e nós bate. Ele falou, ah, então vai lá dentro e buscou a casa de fossa para mim. Aí eu... E tinha casa de fossa naquele tempo, senhor Zeno? Tinha, tinha. Aí o fazendeiro foi lá dentro, trouxe a casa de fossa, ele pegou e carcou fogo no feijão. Aí o fazendeiro, eu perdi o feijão tudo. Aí queimou tudo aquele feijão, deu um assopo assim e saiu a cinza. Aí ele falou, pode juntar agora, só juntar e carregar para dentro. Aí pegou e engardeceu o feijão e foi embora para frente. Mas não queimou o feijão? Não. Mas o senhor já tentou fazer desse jeito aí? Não, não, não tentei não. É porque o senhor é o senhor, né? É, não tentei, mas daí... Daí ele foi para frente, viajou, foi viajando, velho. Aí o outro fazendeiro foi lá, ó, compadre, você já bateu o feijão tudo? Ah, já, compadre, que o velhinho ajudou eu bater, que eu fosse tantinho, limpei tudo. Mas como? Aí ele pegou e pôs fogo assim, deu um assopo, voou tudo assim, ficou só o feijão para me juntar. Aí ele saiu, catou o cavalo e saiu em cima do velhinho. Foi lá, cansou o velhinho. Aí ele falou, ah, o senhor podia voltar lá, ajudar eu, bater o meu feijão lá. Aí ele, pois não, volto, dou uma mão para você sim, vou lá sim. Você tem fé? Ah, um pouco, tem um pouco, muito não, um pouco de fé eu tenho. Aí ele falou assim, não vai buscar uma caia de fós lá dentro então. Aí foi lá, buscou a caia de fós, encarcou fogo e já despediu e foi embora, sumiu. Aí ele falou, mas você não vai ficar para assoprar? Não, você mesmo assopra. Aí ele queimou, ficou só a frisa do feijão. Aí ele falou, velhinho, agora vou atrás, eu vou matar ele. E o cavalo saiu atrás do velhinho, achou o velhinho mais fácil, o velhinho sumiu. Aí ele falou, ué, você negou o feijão, se você desse o feijão para o velhinho, o velhinho ajudava você. Eu dei o feijão para o velhinho, se você não deu, mandou ele trabalhar, bem feito e queimou tudo. Castigou, né? Quem contou essa história para o senhor? Essa história era bem antiga aqui. Aí meu avô, meu pai contava e já contava essa história. Legal. Se tiver outra, o senhor vai lembrando e vai contando para nós. Sete anos eu já levantava, eu já ia ajudar. O senhor começou a trabalhar na roça desde quando? Ah, desde, desde uns sete anos. Porque nos sete anos eu já levantava, eu já ia marrar de gira, daí isso foi. Já começava a buscar vaca, buscar burro. Porque naquele tempo era carregado só no nome de burro, né? Então já ia buscar a tropa, o outro ia buscar a vaca e tudo trabalhava. Nós eram oito filhos. Oito homens e três mulheres. Onze. E tudo trabalhava. Um buscava a tropa, o outro já juntava as vacas, o outro já estava tirando. Já tinha o outro que era o que levava o leite. Acabava de tirar, carregava a tropa e... Sempre morou na roça? Sempre na roça. Só eu e dois irmãos meus que não foram para a cidade. Fiqueiam para a roça. Agora os outros foram para a cidade, empregaram na Ford. Outros trabalharam na cidade. Mas três irmãos não foram para a cidade. E as irmãs também não foram. Eles que são felizes, né? Pois é. É, graças a Deus. Os três irmãos que não foram para a cidade, eu acho que estão mais fortes do que os outros que foram para a Ford e trabalharam lá fora. Os três irmãos que não foram para a roça, os dois irmãos mais velhos do que eu, estão todos os dois fortes. O José Martins já está com 87 anos. O Dito Martins está com 86. E estão mais fortes ainda. E os outros que foram para a cidade estão tudo... Já foram operados, já... E não andam bem de saúde. E o senhor está firme e forte, né? É, graças a Deus. Eu não tomo remédio nenhum. Nem... Remédio nenhum de pressão, diabetes, nada. Então, acho que a roça aqui conserme mais saúde, eu acho. O senhor Renan, o senhor vai encher essa lona inteira de feijão? Como que é? Para bater? Vai. Vamos encher ela tudo, daí... Mas até a parte de baixo também? É, até a parte de baixo ali. Vamos encher ela toda, daí a gente rodeia de feijão e bate no meio daí. Ah, começa a bater no meio. É, daí a gente rodeia de pacote que eles vão beirando. Para segurar aqui a rua, assim, a viajou fora. Ah, para ficar mais alto. Entendi. E a mãe arde para ele não voar fora. Entendi. E daí a gente começa a bater, tentar um pouquinho começa a bater. Nós vamos ver como que é isso, então. É. Eu queria entrevistar o Renivaldo. Ô, Renivaldo. Você está aqui ajudando o pai? Você ajuda sempre ele? Como que é? É, sempre a gente está dando uma forcinha, né? Poderno você vem? Oi, Poderno vem. Porque o seu trabalho é outro, né? É, meu trabalho é outro. Qual que é o seu trabalho? Trabalho em segurança, no parque estadual aqui da Serra do Mar, né? No parque aqui da Serra do Mar. E, escuta, isso aí você faz desde pequeno? Ah, desde criança. E você lembra quando você era criança era diferente alguma coisa que você fazia, não? Ah, mudou bastante, nossa. Mudou? Não, mas eu estou falando do sistema de bater o feijão. Ah, não. O sistema é o mesmo. O sistema é o mesmo. Mas assim, tinha essas lonas? Não, a gente colocava a lona assim, né? Pra forrar, né? Pra não feirar o feijão, né? Mas a lona não era de plástico, era? Ah, na minha época já era de plástico. Ah, já tinha de plástico? É. Ah, você é muito novo então. Quantos anos você tem? Trinta e dois. Trinta e dois. E você nasceu aqui nas três cachoeiras? É, nasci aqui mesmo em São Luís. Aqui em São Luís. E aí você já morou em outro lugar, não morou? Já, já morei em Caraguá, morei em Ibatuba. Já rodou um pouquinho. Já rodou um pouquinho, mas não... E por que que você voltou pra cá? Ah, vida na cidade é muito difícil, né? É. Tudo que você faz é tudo... É gasto. Você faz um... Um dado. Aí você voltou pra perto... Vai levar pra despesas, né? Voltou pra perto do pai aqui então. Ah, eu voltei pra cá. Eu consegui esse serviço aqui no parque. Diga a Deus, eu voltei pra cá. Então tá bom. E eu tô vendo os seus filhos virem aqui. Eles falaram pra mim que eles vieram porque eles querem vir. Ah, eles gostam. Eles gostam? Eles gostam. Falaram, me ajudar o vô e ele vem correndo já. Ah é? Que bom então. Falou Renival. Obrigado. De nada. De nada. É hora da boia? Ei pessoal, vamos almoçar. Tá na hora da almoço. Oh, beleza. Depois da entrega de novo. Vamos bater. Vamos bater a boia pra dentro. Vocês usam fazer alguma oração não, senhor Renan? Não, não. É comer mesmo, né? É comer mesmo. Quando é mentirão. Canta um versinho aí, pá. Canta um versinho? Você quer cantar algum versinho ou não? Eu canto um versinho. Vou cantar. Olha lá Renan, eu não vou cantar. Delicados companheiros. Vamos descer pra almoçar. Ai, delicado companheiro, vamos descer pra almoçar. Maria. Ai, eu queria, eu queria, passear com você, Maria. Passear com você, Maria. Passear com você, Maria. Passear com você, Maria. Ele vai abençoar. Se eu pudesse, eu acompanhava tudo. A divertimento, eu pedo com meus amigos, eu passo as horas mais contente. Isso aí vocês cantavam quando faziam o Brão, né? É, o cantorinho do Brão, é convidado os camaradas para almoçar cantando. Tá bom, vamos comer então. É, é isso aí. Bateu o feijão, seu Renua? É, agora eu vou bater, descrito. Tem segredo para bater o feijão ou não é só ir batendo as olhos? Ah é, tem um jeito de bater. Você vai pegar a vara para você? Se bater a vara, a vara tem que subir. Tem que subir. Tem que subir. Tem que subir, se bater burdoado. O comprimento dela é uns três metros e meio, quatro né? Pode pegar essa aqui. Espeteiro roxo, então é isso. Tem que bater igual. Tem que bater igual. Tem que bater igual. Tem que bater igual? Tem que bater igual. 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 Música Daí nós ajunta ele E o resto eu deixo estar meio verde Eu deixo para secar a mão um pouco Deixa aí mesmo, né? É, eu deixo secar a mão um pouco Vai bater mais uma vez agora É, agora nós batemos ele Daí nós ajunta isso Leva Daí o outro eu deixo amanhã E ainda mais uma batida no resto E para abaná tem que ser com peneira Ou é com a pá? Com a peneira, né? Porque tem que sair a sujeirinha, né? A que está leve voa e a que está mais pesada A pá é fechada A pá não é fechada, não vara, né? É, apenas ele já tem os furinhos Já segue, pá Vou botar a academia Ah, se a segunda vez não vai ajudar vocês não Porque senão eu não levanto, não Já apareceu o peijão lá Passa a malavara aí Mas ele sai dentro também lá Algum verde abre também aí, ó Mas ele seca depois, né? Seca Com um pouquinho de sol que dá assim, já seca Já seca O seu Renou, essa vassoura que você está varrendo hoje é de nylon, né? Mas antigamente varria com vassoura do quê? Com vassoura de mato Tinha Tinha a vassoura rainha que eles falavam Que é da formidinha Então é coitava a vassoura rainha e fazia vassoura de mato Guanchuma Guanchuma Tinha Vassourinha, alecrim É, vassoura alecrim Fazia de bambu também, não? É, de bambu só para tirar a palha Vai para barril Para barril Tinha que ser a vassoura de... Uma mais firminha, né? Uma vassoura de coimedinha Aí, olha lá Barril Aí, vou atirar com a peneira, vai Aí vai bonitura, né? Já vou tirando com a peneira, já Vai banar já? É, já vou banando, já vai Oba Vai saindo, tá? Essa é a parte bonita É, já vai bater bem O vejão desce e a palha sobe, né? É É Só fica um pouquinho Desculpa, dá outra banada Acabou limpar A outra banada só dá em casa ou aqui? É, dá em bambu em casa, daí Esse daí Esse daí vai tirar a limpa aí, olha aí O vejão desce e a palha Deixa eu deixar a teneira aqui, deixa eu deixar a ferramenta na roça que o outro dia não volta. Ah é? É. Então tem que carregar tudo. Tem que levar a ferramenta embora, se eu deixar na roça eu não vou voltar. Então vamos carregar tudo. Seu Renô, o senhor está com 79 anos né? É. E nós que está com 60, com 30, com esses criançados aí, só está dando de 10 com nós. Amiga. Qual é irmão, o senhor não parou, nós paramos, todo mundo aqui trabalhou menos que o senhor né? Como que o senhor consegue isso seu Renô? Ah não sei, o corpo está dando, está cansado, mas está dando ainda. Qual que é o segredo? Ah não sei, o segredo não sei, sei que é que eu trabalho bem, mas eu também descanso, como bem, armoço, descanso, depois eu pego de novo e a gente toma café com farinha, chego para dormir, eu tomo uma caneca de leite com farinha para dormir, farinha de milho e passo bem, graças a Deus. E o senhor toma algum remédio, algum medicamento ou não? Não. Não toma nada? Nada, só nem de pressão, nem de diabetes, nem de coração. Ô seu Renô, muita gente que assiste esses vídeos tem vontade de ir para a roça né? Tem. Ou é gente que já morou na roça e quer voltar, ou é gente da cidade que não está aguentando a cidade e quer ir para a roça. Ultimamente eu estou fazendo uma pergunta para as pessoas, um conselho, o primeiro conselho, a coisa mais importante que o senhor fala para essas pessoas antes de vir para a roça, o que elas têm que pensar? Qual que é o conselho que o senhor dá? Ah, se for uma pessoa que ainda já aposentado, que já não precisa trabalhar, a roça é uma beleza, pode ficar sossegado agora, se for uma pessoa que precisar trabalhar ainda para ganhar, é difícil porque na roça tudo o serviço é pesado. Tudo é pesado? O serviço é pesado e se não souber trabalhar também, não consegue, é lavouro na roça, tem que saber trabalhar. Então e das coisas que tem hoje em dia para a roça assim, tipo pecuária, agricultura, turismo, qual assim, shiitake, apicultura, o que o senhor acha, piscicultura né? Qual que o senhor acha que é a mais, hoje que está mais favorável para fazer? Eu acho que a pessoa vindo para a roça, pelas culturas, pelas coisas naturais da roça, eu acho que ele conserva a saúde melhor do que ele ficar na cidade. Porque na roça tudo que ele planta é puro, não é, não tem química, não é, é dado com a terra e um esterco, que previne o esterco mesmo do gado, esterco de galinha, bosta de galinha, essas coisas, e planta lavoura com esterco. Então sai uma, sai mais puro, sem química, daí a pessoa acho que vive demais um pouco, se alimenta melhor. Tá, mas assim, economicamente, qual o senhor acha que é mais favorável para ter um retorno financeiro? Ah, o retorno financeiro na roça é pouco, é para quem, para quem lida com cultura, essas coisas aí, e procura se arresistar na prefeitura, ele tem uma ajuda que ainda dá para viver, mas para quem vai trabalhar e viver da roça, é um pouco difícil. Quer dizer que o senhor não recomenda muito a roça se a pessoa precisar ganhar vida aqui, né? Ah, é difícil, porque bastante dele que veio, voltou de novo, não deu para tocar, por quê? Não aguentou o tranco? É, porque a roça é pesada e tem que saber trabalhar também, né? Tá certo. Mas pela saúde, eu tenho certeza que não vai se atender se ele vim para a roça. Legal. Mas é isso aí, seu Renan, muito obrigado, desde já agradeço o senhor ter compartilhado a sua sabedoria e a sua experiência e deixado nós participar desse dia a dia com vocês aqui. Tá, obrigado e agradeço também que foi um dia feliz nós trabalhar aqui nesse fundo aqui na roça e partilhar com vocês. Oi, ela, como é que chama ela? Ela chama Janaína. É a Janaína. É, mas agora o senhor está partilhando com o mundo inteiro, porque esse vídeo vai para o mundo. É, mas já pensou. Não é? Senhor Renan, muito obrigado. De nada. Ó, da roça para o mundo. O seu Renan é um exemplo para todo mundo aí. É isso, obrigado. Obrigado, senhor. É os netos que eu vou em cima, vou querer ver os netos e tudo trabalhando junto aqui e vai continuar, não vai ficar só hoje, não. Deus escute o que o senhor está falando, viu, senhor Renan? É isso. Que o seu exemplo passe para os seus netos e para outros netos pelo mundo afora. É isso aí, parabéns, parabéns. Obrigado. Ae, ae, ae. Ae, ae. Um cabal, não é? Doumba-nou a gente. Amém. Amém.